Vamos chamar o Vale do Aço porque um galpão com grande quantidade de materiais inflamáveis foi destruído por um incêndio no Vale do Aço, né? O caso foi registrado em Patinga e a Gisele Ferreira tem os detalhes. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos da nossa programação. O corpo de bombeiros foi acionado por volta de 4 horas da madrugada desta terça-feira. E quando os militares chegaram ao local, encontraram grande quantidade de material inflamável como madeira, móveis, eletrônicos também. Havia bastante ali no local e as chamas se concentraram na parte da frente do imóvel. Os militares, então, usaram duas linhas com mangueiras para combater o incêndio. Os bombeiros resfriaram primeiro a parte de trás do imóvel, né? Pra evitar que as chamas se alastrassem. Enquanto isso, uma outra linha de combate foi direto nas chamas pra apagar o fogo. Com o objetivo de evitar aí que novas chamas ressurgissem, foi feito o rescaldo do local que ficou sob os cuidados do proprietário. E ele acredita, né? Ele disse ali para os militares acreditar que a causa possível deste incêndio seja o acúmulo de materiais inflamáveis no local. Não houve feridos, felizmente. Eu volto com você, Nico. Obrigado.